Um grave acidente matou um trabalhador que sinalizava a PR-575 na região oeste. Miguel Borges estava sinalizando a rodovia para o trabalho de limpeza das margens da estrada quando foi atropelado por um carro. Foi no trecho entre Palmitópolis e Nova Aurora. Miguel bateu com muita violência no parabrisa e morreu na hora. O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para o consumo de água. Em Rolândia, um coveiro foi encontrado morto dentro do cemitério. Ele estava caído perto de um túmulo e com o supercílio cortado. Os peritos acreditam que a morte tenha sido natural. Venezes Rodrigues tinha 47 anos e trabalhava há 30 anos no local. Uma dívida de 250 reais pode ter sido motivo da morte de um homem assassinado dentro de um posto de combustíveis aqui em Curitiba. O suspeito seria um ex-funcionário da vítima que foi até o estabelecimento ontem à noite para receber o dinheiro. Alexandre Viana Braga foi atingido com dois tiros. Uma testemunha que não quis ser identificada disse que Alexandre estava devendo também para outros colaboradores. Um casal foi baleado nesta madrugada dentro de casa em Campina Grande do Sul, na região de Curitiba. Encapuzados, os criminosos teriam pulado o muro da casa e pela janela da sala começaram a atirar. O homem de 32 anos morreu na hora. A esposa dele levou três tiros e foi levada ao hospital. Três crianças estavam em casa no momento do crime, mas não foram feridas. De acordo com a polícia, a vítima já estava sendo ameaçada de morte. A delegacia de Campina Grande do Sul investiga o homicídio.